Música 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 Eu sou o primeiro Acorda outra vez com um beijo E a limpa na boca Vem me arranhar Me tirar na boca Eu vivo dentro do menino Sentindo o seu cheiro Vou lançar o meu nome Nos pavosfireceiros Vou lançar o meu nome Nos pavosfireceiros etos Deus é queijo E deixa pra gente aqui Ah Obrigado.